Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal de casa no vídeo de hoje Tamo aqui pra fazer um vídeo bem legal com o CSGO, beleza moleque? Então vamo lá, deixa eu já ativar aqui, aí pronto Deixa eu tirar aqui porque tá muito som E ó, é o seguinte galera, nesse vídeo a gente vai fazer um vídeo bem legal Esses dias aí eu postei um vídeo que cada kill que eu fizesse no CS É a continuação da partida Ela me dava um beijo Quem é ela gente, quem não conhece é a Gamatina Gamatina Que é minha namorada com dois A E é o seguinte gente, agora nesse vídeo o que vai acontecer? Cada vez que eu morrer, você pode me dar uma mordida Eu não vou gostar muito não, mas ela vai gostar Ó, mas vamo lá gente, começou aqui e bora Se você gostar deixa o seu like aí, se inscreve e é nóis Eu tô com sete mortes, a partir de agora, cada morte que eu tiver, ela vai ter que me dar uma mordida Não, pode estar doída Ah, derra, derra, derra Mude o dia né Vou sim Vamo ver, vamo ver, vamo ver Posso morrer agora ou posso morrer depois, calma Lá, agora, mano, eu juro pra você, o outro vídeo do beijo não tava tanto na pressão porque só tinha que matar Agora se eu morrer mano, nossa Ele tava, ele tava bom, matou vários, matou nove né, derreu nove beijinhos Ai mano, vai morrer, quer ver já Mal comentamos o jogo, você vai morrer Tem cara no rato Tem cara no rato Caramba Eu não entendo essas coisas não galera, não sei o que que esses negócios que eles ficam falando não Ai, agora morreu hein Eu vou tentar guardar essa alta É, mas você não quer morrer Pra pelo menos não morrer Ou eles vão te matar, velho, certeza Não entra no beijo e eles vão me te matar Ai não, você vai morrer Ah não, eu não acredito Vai, eu vou deixar o braço Oh, 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 devagar Vai, ah, 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 ai Tá, que beleza É que você tá salgado Pô, moleque Ah, cara, gostei Credo, mano Vai, vamo lá agora, hein Sem medo de morrer, bora, 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 bora Joguei com medo de morrer E o que que aconteceu? Morri fácil Então vamo lá Que armadura que você tá aí? Mec Nossa, 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 nossa Não, vai morrer, mano Entrou muito rápido Ah, morri Morri de Pokémon, velho Pokémon O que que você vai dar pra me morder o braço de novo? Aqui, ó Vai, esse braço aqui, ó Vai pro pessoal E Ah Mano, olha só Que raiva, mano Credo Vai, boba Mano, você passou sal ou você passou creme? Credo Acho que passei creme 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 sim Credo, mano Ai, Jesus amado Ó, os caras devem estar falando Nossa, o cara jogava mó bem do nada Ah, o banho é bom Do nada Mano O que me interessa aqui é só não morrer Igual ele tava quase Vamo lá agora Calma aí, deixa eu me ajeitar na cadeira Deixa eu mais um pouco Ai, beleza, vamo lá A gente não morre, hein Vai pro macazinha Macau, macau, macau 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 Pega uma Zeus, amor É tão legal a Zeus Ah, Zeus é difícil, hein É mais fácil morrer com a Zeus Ah, esse vídeo é bom Porque eu posso morder ele Ai, avante Deixa eu passar, filho, mamãe Toda hora ele vai morrer Puxa Tem que passar quietinho aqui Lá, 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 lá Nossa Tentei a balita Vai Vou nessa bocheta, velho Bocheta? Não, ô louco Calma aí, deixa eu arrumar aqui Vai, vai, e... Ah, ah, que raiva Que duro Mano, dói demais a bochecha, tio Quer ver? Não ficou mais Pô, mas não tô afetada a minha carne Ai, gente, ele tá bravo de verdade, mano Nossa, mano, ô Tem uma coisa que me rir Tem mordida, velho Não consegui matar mais ninguém, velho Vai, você consegue Ainda bem que não é esse vídeo Daqui um beijo É Deu bem certinho Certinho pro C, né? Você tava bom, agora você ficou ruim Vai Tá, agora vamos lá Vamos pensar um pouquinho com a cachola Vamos lá Vou dar a bola pro meu companheiro Ó, eu tava em primeiro Bora Vou dar reforço pro maluco Ah, eu muito gosto de morder Ai, como eu adoro Quem mais gosta de morder as pessoas? Deixa um comentário aí, galera Comentário pra quem gosta de morder? É Eu tô ouvindo ele aqui Ele tá aí? Tá Tá Ah, faltou, moleque Plantou o pé, mano Vai ser T Ai, que medo de morrer Ufa Ufa Sem mordida Sem mordida Sem mordida Você pegou a bomba, viu? É, deixa eu dropar a bomba aqui com o verde então O verde esse é a bomba Ele vai plantar a bomba Então deixa Tem que ir em cima Nossa, tem lá na van Ah, vou jogar com calma Vou jogar sem nervoso Matou Boa Eu não enxergo nada Tipozinho, o cara tava do meu lado Eu não enxergo Não sei atirar Eu sou muito ruim Eu só não quero morrer, cara Por favor, morra Eu só quero que você morra Pra gente morder de novo Vamos, vamos Sem morder Vamos lá Vamos lá, hein Uhul Chão no chão Você não vai morrer mais, gente? Só que faltava Cada partida Uma killzinha Sem morrer Tô tranquila Tô tranquila Tô tranquila Vamos lá, meus irmãos Volve Vá Vamos lá Vá 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 Ah não, velho, eu não acredito. Mano, o cara foi muito confiante. Não, 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 não. Mas eu vou morder agora. Nariz. Não, não. Ah, tá maluca? Não, não, não. Eu mordei o queixo. Não, não, não. Calma assim, vai. Duas coisas que eu não quero. O queixo na igreja. Não, por favor, velho. Não, 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 não. Tá bom, eu mordei aqui então. Ah, mas é quase queixo aí. Tá, eu mordei a testa. A testa? Oh, devagar, não. É sério, devagar, devagar, por favor. Ah! Eu mordei, mano. Ah! Que raiva! Nuno, que raiva, velho. Ai, porque eu fico marcado. Nossa, dói pra caramba, Nuno. Não vou morrer mais, eu não vou morrer mais. Ai, que da hora, eu vou ver. Mas ficou marcado, amor. Vixe Maria. Oh, é pra economizar agora. Você já ia comprar um monte de coisa. Calma, você tá nervoso? Deixa eu ver. Mano, o coração dele tá se lendo. Que raiva, velho. Não, eu só bebi mais duas aqui, tá bom. Não, mais duas só, tá bom demais. Mano, a testa dói demais, mano. Nossa Senhora. Dá lá. Ai, tudo meio. Aonde que eu vou? Eu vejo tudo eles. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, volta 13, cara. É só um tiro e você mata ele. Ai, ele vai tá ali. É, eu vou mocar aqui, eu não vou morrer. Poxa, morre logo, amor. Ah, o cara aí tá paradão. Fica igual a ele. Paradão, igual bobão. É, tipo noob. Ai, que bolita. Ai, que bolita. Ai, você tá doido. Vem na cabecita? Vou mandar aqui, mano. Que é outra preiba. Matou. Vai, 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 vai. Vai, vai. Aonde eu vou morrer? Aonde, aonde, aonde? Aonde eu vou morrer? Aonde eu vou morrer? O braço, vai. Ah, o braço. Vai de forte, mano. Deixa eu ver. Ficou marcado, eu mostro pra galera, né? Ó. Agora eu vou ruxar. Não sei se deu pra vocês verem, não. Agora eu vou ruxar e a última, beleza? Beleza, vai. Você vai conseguir a sua última perdida ou não vai conseguir nada? Ai, que delícia. Eu vou ruxar, hein? Ó, eu vou ruxar, hein? Vai, pode ruxar. Vamos lá. É muita chance de eu morrer, mas muita chance de dar certo. Ixi, os caras estão tudo aqui, velho. Vai, vai morrer, mano. Já escolhe o lugar que você quer a mordida. Ah, escolhe o lugar. Ah, não, 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 não. Vai, vai. Escolhe o lugar. Onde você quer a mordida, vai? Mano. Vai, onde você quer. Escolhe logo, velho. No cotovelo. No cotovelo. Vai, no cotovelo. Não, aqui, ó. Aqui em cima do cotovelo. Tá, não, vai devagar, é cedo. Vai. Tá. Ai. Devagar, tá bom? Por favor. Vai. Mano, olha... Cadê? Não desce... Olha só essa marca aqui, ó. Não dá pra ver muito. Ó, não dá pra ver muito, mas... Mano. Cadê a outra? Olha a outra. Olha aqui. Você tá na dor. E da testa, e da testa. A da testa eu não tô vendo, mas... Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Mas beleza, galera. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aí. Deixa muito like. Se ficar com muito like, muitas views, a gente vai começar a trazer autoridade. Outros vídeos assim. A gente pode trazer ela jogando. É, diferente. E cada vez que ela morrer, eu mordo ela. Aí, né? Aí, eu morro. Comenta aí se vocês querem esse vídeo. E cada vez que ela matar, eu posso dar um beijo nela. E vocês podem inventar outras coisas aí pra gente tá fazendo. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. O próximo vídeo. Falou e tchau. 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 Tchau.